Vai rápido, só tens 30 segundos. Boa! Vou recular, caralho! Vem que me passa tudo! Boa! Ah, foda-se! Vai ver? Foda-se, eu chego lá! Foda-se, eu chego lá! Oh! Foda-se, eu chego lá! Vem. Cidou! Olha. Oh, boba! Foda-se, eu chego lá! Foda-se! É o lego ou não? Foda-se, chego-á! Não vai ter o fogo, mas eu chego-á mais mesmo. Foda-se, chego-á! Foda-se, chego-á! E cara... Olha, e ele tá sinal? Foda-se, chego-á! Foda-se!